Alô rua 3, alô Manaus, chegou o grande momento viu, nesse momento a quadrilha cai e pira na roça Chegou nossa hora alvorada E aí É hora, é hora que a gente se apoiou Erra de volta 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 Aqui é a força Esse é o certo momento, a quadrilha Caipira da Roça se preparando para mais um campeonato, viu? Esse é o segundo ano consecutivo da maior campeã do estado do Amazonas, 14 títulos dentro do festival amazonense, viu? E nada mais do que justos, hoje estávamos mais uma vez aqui participando desse grande campeonato brasileiro de quadrilhas juninas, realização CONACJ e União Amazonense. E aí 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 Calma Ju, calma Ju Nossa, a sociedade é muito grande, viu? Olha, lembrando que amanhã Caipira tem uma grande programação, viu? Durante o dia, né? Aqui no estado do Maranhão. É, vamos aí aciar um pouquinho, né? Fazer um tour pela cidade aí. É, esses dois dias aí que nós estamos aqui na cidade, é, foi um dia corrido, um dia muito trabalhoso, né? É, momento de preparação para esse grande momento. E aí E aí Alô, Rua 3 Um abraço, Dona Jerusa Tá bom, tá bom, tá bom Vou tentar chegar mais um pouquinho lá E aí Vamos lá É agora, é agora, é agora É agora, Rua 3, é agora É agora, Alvorada É agora Manaus De Manaus para todo o Brasil Nossa Senhora E os deuses do folclore que estejam sempre de plantão, viu? Aqui no Mariano, não há lugar para a tristeza O nosso futuro tem a cidade Esta aqui é uma beleza Gente bonita, eu estou na parte de ver Que coisa bonita, ainda é o nosso povo Em pleno mês de agosto Vamos fazer uma grande festa Certa vez a gente tem um papel Que me fez tudo que eu fiz Que ele copiava E que não tinha mais conhecido O que seria daqueles que não viam Se não fosse aqueles que não viam Mesmo assim, ele matou agora bem E isso mexeu com o povo E mexeu com o nosso presidente Por culpa desse Coração amigo aí E vamos escutar Para gestar o brasileiro da Caipira da África Dos seus parentes e colegas de história Neste, que é Cláudia Zé Um homem que se titula Dono do Rio de Janeiro do Brasileiro Ele é dono do sol Ele é dono da Câmara Ele é dono de tudo da Câmara Que é comandado da Caipira da África Um homem que se acha Acidente do Rio Acho que ele pode mandar a esposa Obrigado, Ana Paula Ele é dono da Caipira Ele é dono da Caipira Ele é dono da Caipira da África A partir de agora Vamos, gente Caipira da África Tá bom, João Tá bom Ah, eu tô ansioso aqui Começou Manaus É, mãe É grande É grande É grande É verdade Sim, mãe Sem criticar, dar uma loucura, mas nunca perdeu a essência da tradição, sempre os homens são vestidos, detalhes e filhos, sempre vão contemplar a dignidade, porque um sonho de verdade deve ser assim, preste atenção, eu vou te contar essa história. A galera vai a loucura na arquibancada, mano, muitos aplausos, muitos aplausos. Mas, a falta começa com a minha vida, e essa vida, vocês vão ver o partido agora, 42 anos e muitos aplausos. Sim, sim, sim! Sim, sim! Veja o clima da Poderosa, da Soberana Alvorada Ela mesmo, Juliana Caipira De Manaus para todo o Brasil Lama Honorado Luiz, puxe-se fora, Inácio Vamos ver, agora na final do Luleira Luleira, Espírito de Médio Pinto O tempo que a Caipira da Rocha exalta ele E o maior campeonato de todos Combate aí o Tom Luiz Santana Eternamente, eternamente Luiz Montalha É nosso São João Acima, acima Arrança, Caipira Vai aqui, vai lá, na frente Não sai, não sai, não sai Vem, 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 Vem 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 É o estado do Amazonas O campeonato brasileiro de quadrilhas Aqui em São Luís do Maranhão Vem, Vem, Vem Luís Santana Vem, Vem, Vem Vem, Vem Vem Um abraço ao nosso fotógrafo Alexandre Foseca Grande Laurindo, aquele abraço Alô Henrique Alô Henrique Brad Elenilson Louie Henrique Grande Henrique Alô 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 Henrique A Caipira é assim, viu, Júlio? Os caras que conhecem, namoram a sua cercada. Depois de filhos, e os filhos também cantam na Caipira. Por isso, desquensブida, tomar o fórum e acresçam em breve. Vai, Júlio? Barco, Barco, Barco! Barco! Barco, Barco, Barco! Atenção, Barco, Barco! Vai, Barco, Barco! E aí Se você está emocionado, eu não contei umas lágrimas aqui, viu? O Dodge Grandstar lá no meio, lá no meio dele O Dodge Grandstar lá no meio, lá no meio, lá no meio, lá no meio, lá no meio dele O Dodge Grandstar lá no meio, lá no meio, lá no meio, lá no meio e lá no meio, lá no meio etc. Meu Deus, eu? O homem está com o meu. Minha filha. Ah, você deixa. Esse cara que ela me tinha. Não, eu. Me dava de prechura. Moizinha, nozinha. Estou me envolvendo com você, minha filha. Mas eu estou te pedindo. Pedindo não. Mas eu estou te chorando. Pois, desculpa. Salve-me. Me escuta. Mas eu estou te pedindo. Uuuh. Cadê? Quanto o tomo no meu. Ah, eu não quero fechar. Isso é um sério seguro. Mimicidão. Pois, eu não amo. Minha filha. Não quero fechar. Não quero só por esse todos. Espera aí, tudo onde é? E agora, isso é o meu cozinho, vai passar o seu povão Duracica, que o povo da sua filha, vai passar É, é o povo do México E é isso, tem meu telefone agora E essa é a filha da Gabinela, nossa Foi Bolsonaro, hein, Gabinela, sensacional 22 anos, a filha da Gabinela, nossa 22 anos, essa grande coreografia da fogueira da Juliana Caipirina Rocha É, Caipirina Rocha no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas De Manaus para todo o Brasil Sensacional, hein, Caipirina Mostrando Todo o ritmo De uma quadrilha tradicional do norte do Brasil É assim que se dança É assim que se brinca de quadrilha, viu? Já convidamos vocês, Manaus Dia 26 de setembro Da bola da suframa tem Caipirina da Roça, viu? Às 22 horas É isso aí, dia 26 de setembro Da bola da suframa tem Caipirina da Roça Desse, desse homem Lula e ação por lá de todos Luiz Lula Puxa o pare Só a macharada agora, só a macharada Segura a rua 3 E aí, faz tudo o pessoal O cara Mas nem, faz tudo o pessoal Olha que bonita Seu estados Fazia fugiu dos braços do Polo Essa coreografia é para você, Dona Jerusa. É para a senhora, Dona Jerusa. Nossa, que sensacional, hein? Caralho, rebocinou o público de presente. Canta, Rua 3, canta. Canta, Rua 3, canta. Canta, Rua 3, canta. Canta, Rua 3, canta. Arrepiou. O público foi a loucura, mano. As mulheres continuam a sua parceria com a dona Rosinha. E vistas brancas exaltam a nossa senhora com a dona Rosinha, querendo a bênção para a Rosinha. O que Rosinha quer? Encontrar o seu amor. Rosinha, cadê o seu amor no caminho? Mas olha, aconteceu comigo. Aconteceu com algum de vocês. Pode acontecer com a Rosinha, de encontrar o seu verdadeiro amor e siga com a gente em cima. Parabéns, minha diretoria. Parabéns a todos os estafes, a toda a produção da Caipira. Sensacional. É Caipira da Roça, viu? Está fazendo bonito aqui no Brasileiro. Vamos para a Caipira, vai! Quebra, Bruno! Vamos a dar! Vamos a dar! A pessoa maior! Aqui na Caipira, é mais ou menos assim. A gente não gosta de procurar. Então, vamos! Vamos! A gente tem que encontrar. Um monte de cargadela boa. Com a boca da São João! Olha aí, amor! Olha, coronel! Cadê a Rosinha? Alguém vindo, Rosinha! Rosinha, fugiu! Confusão! Não, cara, né, Zé? É uma chinta do tamanho de Rosinha! Agora, né, é uma coisa que está na porta do cargadela. Este Nuna Sica se transforma Da rainha da Caipira Aos olhos de Coral Benfica A mãe é Nuna Sica Vira uma verdadeira rainha Olhe os olhos deles Por lado de Nuna Sica Alô Manaus Há uma grande expectativa Já vem a apresentação da Caipira da Roça No Teatro Amazonas Aí em Manaus, viu? Estamos só aguardando Uma noite oficial Da participação da Caipira da Roça No Teatro Amazonas Nas próximas semanas Muito diferente Algumas quadrilhas Que aí no final de todos os anos Além nada vem São João é São João Carnaval é Carnaval Aqui na Caipira da Roça Cima tem a tradição Pegando a vela da saia Tirando, tirando, tirando Tirando, mulher Isso aqui Olhe Manaus, hoje Hoje tem Wesley Estafadão, viu? Aqui no Maranhão Garota VIP Garota arte E aparenta em dois anos O nome dela é Juliana Aibira Em homenagem A vossos amigos Do Cidante Abre a arme Abre a arme Bum, 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 bum Fui, 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 bum Vessi, são João Não pegada a beguinha A beguinha do meu próximo Cidante O coração é esse E esse é esse É a moça Tá bom, man? Ainda mais, já muito acesa em torno dele. Com a chica, onda cheia de graça. A cartilha do Rio de Janeiro, onde tudo surgiu, na época do César, se dançava a porta. A nossa homenagem, a nossa origem, a origem do César. Atenção na chica, eu quero ver o motivo. Obrigado, Virla. Virla, muito obrigado por compartilhar os nossos momentos, viu? Faz parte do nosso show. Olha a rocinha, aos amassos, com conta aqui. Vem, vim, 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 vim. Rapaz, não tô aprendendo. O que te acha que tá acontecendo aqui, vim, vim? Mãezinha, vim, 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 vim. Meu, meu, tô muito bom. Vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Olha o vestido de gato, que tudo bem rapado. Vê, só tudo vestido de gato. Mas ele me ama, o nosso filho, e o amor, a rarona dele. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Obrigado, Narleuda. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. É a Caipira da Roça, diretamente da Rua 3. Aqui pro Estado do Maranhão, viu? No Campeonato Brasileiro de Quadrilha. Pelo segundo ano consecutivo. Um abraço a todos para a família Mendes. Seiza. A dona aí, estamos assistindo aí. Mas o homem que não é milhado, é do curso dos meus amigos. O homem que não é milhado, é do curso dos meus amigos. O homem que não é milhado, é do curso dos meus amigos. O homem que não é milhado é capaz de fazer grandes lutaças em sua vida. E ele simplesmente pegou a força da texinha dos Estados Unidos E ao invés de ir para um bar, encher a cara de cara Ele recebeu toda a legenda dos Estados Unidos Obrigado, velho, dá para aí minha assessoria É isso, hein, galera? Ele se transformou em noivo da sua filha Mas, Dona Sica prometeu na Rosinha o melhor Fique à vontade, Nanda, pode compartilhar Marque seus amigos, convite seus amigos aí Fique à vontade, somos de Norte Dona Sica, Nanda, sua filha, o melhor vestido do amanhã É a Caipirana Roça, de Manaus Para todo o Brasil Pode compartilhar, Nanda, fique à vontade Falou nos bastidores Falou, Joyce Grande Luiz Fala, João Fala, João Fala, João Sensacional E nenhum dinheiro do mundo Paga o campeonato Paga o festival Sensacional Toronel chorando de verdade O coronel Zé que está chorando de verdade A emoção é muito grande de estarmos aqui Estado do Maranhão Pascoal desse campeonato brasileiro O sonho de todo o quadrilheiro é participar Desse grande campeonato Público batendo pago Obrigado, Nilza Grande Nilza É alvorada É alvorada Os mais convidados já estão tudo aqui A delícia que a Rosinha já está chegando E esse Rosinha cheio Olha, desde já A Caipirana Roça convida a todos os nossos amigos aí A votar no 12, viu? Amanhã Manaus Jovem com o Médio de Democracia É as eleições da cidade amanhã Para o governador do estado do Amazonas E a Caipirana Roça apoia aí O 12 Obrigado ao governo do estado do Amazonas A SEC Na pessoa do nosso grande secretário Doutor Roberto Braga Que nos proporcionou essa oportunidade De estarmos aqui Participando esse grande campeonato brasileiro Obrigado, Darivaldo Isso é mentira Isso é verdade Não aconteceu nada Entre o Gólo da Zé Eu já amarei Você, meu irmão Você, Rosinha Toda a saga Pro lado de Gólo da Zé Na Rádio Eu não vi, né? Me respeite Minha É É É bem verdade Corno É sério É o pé de um vals Eu amei Do saturno Mãezinha Você combina com ele Poderia até casar Seria perfeito Obrigado, Nossa Senhora Por ouvir as minhas preces Engordaste, Minha? Nem com o rei da praça O coronel Eu jamais Se casaria comigo Mãezinha Eu vim Que olhando Outros olhos Alô, Rua Zero Alô, Rua Zero E se tudo que fosse Eu comeu É claro que eu assim Obrigado aos nossos amigos aí da quadrilha Unidos da Alvorada Aos nossos amigos aí da União Amazonense A todos os quadrilheiros de Manaus Nosso muito obrigado Estamos aqui representando o nosso norte Acorda, meu amor Acorda Você que é o pai, meu amor Está aí Pira da roça chegando no final da sua apresentação Do que recebê-la Foi lindo, viu? Foi lindo Muito obrigado a todos Nosso filho Será provável De que o amor Tudo supera E que os vencedores Os vencedores nunca Eles nunca Nunca desiste Já que tudo foi resolvido Seu moleque Puxa o fã de cabelo Pelo amor de Padre Cinto Posso tomar o banheiro cadáver Grande Conrado Para o que é Seu moleque Não vai ao seu Ela precisa de meu Puxa o fã de cabelo Grande Hans Ville Música tema 2017 Daí filha de chita Retalhos e fritas 2017 Uma música e composição de Hans Ville Um grande compositor amazonense Valeu Hans Tua música está aqui O brasileiro Estamos chegando no final Da nossa apresentação Manau Essa foi Caipira na roça Já combinamos todos vocês Para o dia 16 A partir das 22 horas Lá no centro cultural Povos da Amazônia Com uma grande amostra Da categoria ouro Pra sempre caipira Seren Seren Somos saindo Obrigado a você Que ficou ligadinho com a gente Alô Manaus Foi muito bom Viu Eu vou chegar até eles Eu vou chegar até eles Eu vou chegar até eles E nesse nome do livro Da Caipira se abre Vou chegar até eles Eu vou chegar até eles Não vai parar não Viu Eu vou ver aqui E o livro da Caipira se fecha Obrigado Manau Obrigado Rua 3 Caramba É a última apresentação da noite Aqui no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Grandamente de São Luís do Maranhão Aqui no ginásio Campeonino Oi Jô Vou tentar chegar até eles Valeu Manaus Valeu Rua 3 Valeu Alvorada Tivemos aí Tivemos aí a apresentação da quadrilha Da Ipira na Roça É Fizeram bonito Viu Vou chegar até eles Vou chegar até eles Que o S foi os caras aqui Rua 3 Rua 3 Todo mundo saiu emocionado aí Viu Agradecer todo o apoio Pessoal de Manaus Tão torcendo pela gente Gente aí você é muito grande E vocês não tem noção Eu tô chorando aqui 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 é Caipira Aqui é Caipira Aqui é Caipira Aqui é Caipira Mas nós sabemos que o Padrilha Hoje eu faço o peco Hoje eu faço o peco Que eu sou Caipira Nós chamamos O Público se bolsonou O Público se bolsonou O Público se bolsonou Rua 3 Vai dar acesso Eu vou dar acesso E graças a Deus Eu quero mandar um beijo Para o meu amor Que ficou em casa Te amo Mamãe te ama E eu para a minha mãe Dona Helena aí Ela é de Troia É isso aí Eu vou tentar chegar No presidente aqui Tentar chegar No presidente Tô procurando o presidente Tô procurando o presidente Rua 3 Tô tentando chegar Aqui no presidente Obrigado Não era nada Vamos começar a fazer Padrilha Muito obrigado No coração mesmo Alvorada Estamos muito feio Isso aí Graças a Deus Tô tentando chegar no presidente Tô tentando chegar no presidente Rua 3 Tô tentando chegar no presidente Rua 3 ligadinho aí ó Vem e que quente Que quente Eita Tô tentando chegar no presidente Calma aí gente Tô tentando chegar no presidente Aqui Vou tentar chegar no presidente Grande tatu aqui, ó Vou tentar chegar no presidente Calma aí Vou tentar chegar no presidente aqui Calma aí, rua 3 Valeu, João Vou tentar chegar na rua 3 aqui Calma aí, rua 3 Calma aí, tô chegando aqui Tá chegando aqui o presidente Márcio Ribeiro Fala, Márcio Galera, foi show Inesquecível, moçada Foi demais, foi demais Um monte de show de bola, graças a Deus, só elogios Calma aí, tamo na briga Márcio, não sei se pode observar Mas o público foi o deliro, viu Foi muito legal É isso aí, né, Mastão Valeu, galera, obrigado Obrigado pela torcida Obrigado por tudo aí Fiquem na torcida que amanhã Eu tô afônico, valeu É isso aí, gente Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar os bastidores aqui da Da caipira É a próxima quadrilha já Uuuuuh Não, não, não Tchau, tchau.